olá gente tudo bem com vocês? estou aqui em Brasília para conhecer Brasília aqui na casa da minha sobrinha então vamos lá conhecer Brasília 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 Chegamos, tia? Chegamos! Olha lá, a gente vai subir, olha Vamos ver Brasília lá de cima Chegamos na torre de TV de Brasília O beijo aumentou o vinho em casa Oi, gente! Vamos, tia! Tchau, tia! Tia, 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 tia, tia! Tia, tia, tia! A CIDADE NO BRASIL